oi gente tudo bem hoje eu vou ensinar a como mudar ou trocar a sua senha do instagram mas antes disso gostaria de pedir que se inscreva no meu canal bom gente para fazermos isso vamos entrar no aplicativo do instagram aqui em cima no canto direito nesses três riscos você clica e vamos aqui embaixo em configurações você vem aqui em segurança e depois aqui em senha gente aqui nesse primeiro campo você coloca a sua senha atual no segundo campo você preenche com a nova senha que você quer colocar e no terceiro campo você repete essa nova senha caso você não lembra a senha você vem aqui ó esqueceu a senha e você vai mandar eles vão perguntar o seu e-mail e eles vão te retornar com o procedimento para você mudar a sua senha tá caso você não lembre a senha atual bom depois que você colocar a nova senha você vem aqui em cima no canto direito nesse tiquezinho para confirmar tá senão ela não vai mudar bom gente espero que vocês tenham gostado da dica até a próxima tchau tchau e aí e aí e aí